Esse é o mesc. O apelido dele é Pio, porque quando ele era bem pequenininho, ele fazia um miadinho que parecia um piado. Ele foi encontrado no dia de Natal. Este ano ele completa um ano conosco. Nós íamos ao supermercado e no degrau de uma distribuidora de doces, nós vimos esse gatinho se levantar. Ele estava comendo farelos de casca de pão. Meu filho parou na frente dele e falou, daqui eu não saio. Falei, então vamos voltar para casa. Mas, dia de Natal, não costumo abrir nada aqui. Mesmo assim, nós íamos procurar outro supermercado. Aí, trouxemos para casa, nós temos aquele gato malhado, grande, que ele é bravo. Não parece, mas ele é bravo. Então, nós tivemos todo o trabalho de fazer adaptação dos dois. Nós usamos uma caixa de transporte. Então, quando o outro começava a implicar com esse, nós colocávamos esse na caixa de transporte. Daí, o outro ficava chateado e assim nós fizemos a adaptação dos dois. Então, este ano ele completa um ano conosco. Nós estamos muito felizes com eles, com os dois. Esse daqui já fez várias entradas excepcionais em meus vídeos. Por isso, eu resolvi contar a história do Pio, que é o mesc. Ele não quer mais ficar no colinho. Tchau, pessoal!